Miramarado, eu tenho guardado a minha paixão Com uma bota velha, chapéu cor de ouro Bahia de couro e um velho facão Tenho um bar de esporo, um aneio e um laço Com punhal de aço, rabo de tatu Tenho uma goiaca ainda perfeita Caprichada e feita, só de couro-couro O nome é um quebrado, se arresta o pavio Pra lembrar o frio, eu também guardei Um perigo branco que perdeu o velo Apesar do selo com que eu guardei Também o cachimbo de cano do longo Quantos perilongos com ele espantei Com o espelho esquerdo que eu guardei com jeito Porque eu direito na ser que eu quebrei A nota fiscal já toda amarela Na primeira célula que eu sempre comprei Lá em soledade, na casa da cinta Docebos e trinta, na hora eu peguei Também o recinto já tudo amassado Primeiro ordenado que eu faturei É a minha traia no saco amarrada No canto encostada que eu sempre guardei Pra mim representa um belo passado A lida de gato que eu sempre gostei Assim enfrentando os trabalhos duros Eu fiz o futuro sem violar a lei O saco é relíquia com seus apetrechos Não vendo e não deixo ninguém por a mão Na luta da vida aguentei o taco E o ouro do saco é a recordação